O próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na LOJDFT. Jailson impetrou o mandado de segurança em face de ato do Tribunal de Contas do DF, o qual foi distribuído para uma das turmas cíveis do TJDFT. Nessa situação, se o relator designado para presidir o mandado de segurança verificar que a competência para o julgamento é do Conselho Especial, ele deverá elaborar relatório e encaminhá-lo aos demais membros da turma, pedindo pauta para julgamento, para que a questão da competência seja decidida pelo órgão colegiado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 14, parágrafo único. Verificando o relator que a competência para a causa é de outro órgão, encaminhará os autos por despacho à redistribuição.